Fala galera, chegamos aqui na coordenada, vou citar o desafio aqui do pergaminho Crânio de vaca, que a gente precisa pegar esse item galera Deixa eu ver se tem que matar algum móvel, alguma coisa Ah, pelo visto não, tem que acabar esse item que eu tô vendo aqui brilhando Galera, só pra relembrar vocês, é bom vocês porem gráfico, tá, no PW Pra vocês verem essa luzinha aqui acesa Esqueleto da vaca, mestre dos ossos galera, pegar, mestre de ossos Espero que tenham gostado do vídeo galera, é nóis, valeu, tamo junto Deixa o seu like no vídeo galera, tamo junto